Olha meu parceiro sonhado, caretão, braço de cima A lei da rua Ah, eu vou te pôr de Berento Você fala dos meninos de Berento, tá falando do Pique Chico Saiu! Só filha da Raya 2 Cadope da Raya 3, favorito da Raya 4 Talibã da Raya 5 galera Vem rompendo pro fai lá uma 2 e 3 Vem dar logo o dinheiro pô Cala rapaz, cala na Lucião 1, 2, 3, vem que a bola tá caindo rompendo Vai top, vai top Que troca, troca Ai meu primo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E aí que isso sai, sai pra tocar no coração, viu? Passa o acorde, uma fala de amor A nova pegada das laquejadas do Brasil Escuta aí Eu não doei a hora pra se arrepender do que você falou Doei na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou Que tô jogando palavras ao meto Garçom do Célias De sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão Cê tá me rodando e me secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de...